Música Servidores terceirizados da saúde do Amazonas fizeram uma manifestação na manhã de hoje em frente ao Ministério Público do Trabalho na zona centro-sul da capital. O ato foi em protesto contra o atraso dos salários. Segundo os trabalhadores, eles estão há aproximadamente 5 meses sem receber e alguns deles sem o 13º de 2017 e 2018. O vice-governador e secretário de saúde, Carlos Almeida, informou em nota que está tomando as providências para resolver os atrasos de salários dos servidores. Uma mulher grávida de 5 meses e o filho dela de 3 anos desapareceram nas proximidades da boca do estácio interior de Barreirinha depois que a canoa em que eles estavam com mais 3 pessoas naufragou. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes pra gente. Olá, Gabriela. O caso aconteceu no Paraná do Ramos, nas proximidades de um furo conhecido como Furo do Estácio, na zona rural de Barreirinha, o município que fica a 331 quilômetros de Manaus. As vítimas foram a senhora Raicenilda Carvalho da Silva, de 21 anos, grávida de 5 meses, e o filho dela, Pietro Carvalho da Silva, de 3 anos. A vítima, juntamente com o esposo, fazia a travessia de canoa no Paraná do Ramos, com destino à comunidade Brasília do Estácio, quando a pequena embarcação, denominada Rabeta, não suportou as ondas do Paraná e veio a pique, ocasionando a morte da senhora e o filho. Gabriela, o local onde aconteceu essa tragédia é mais ou menos como este aqui, que é um furo. Nós estamos aqui no Paraná do Macurani. E tem uma entrada de rio que nós, os caboclos da zona rural, costumamos chamar de boca do rio, uma entrada que dá acesso para o rio. Foi numa situação como essa, lá na boca, vamos dizer assim, do Estácio, do Paraná do Estácio, que dá acesso à comunidade, que aconteceu essa tragédia. Volto com você aí no estúdio, Gabriela. Obrigada, Tadeu. Olha, tomou posse hoje como desembargadora eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, Gisele Falcone Medina Pascarelli Lopes, escolhida na vaga dos advogados. Ela fica no posto por dois anos. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador João de Jesus Simões. A nova magistrada vai exercer a função por dois anos, renováveis por mais dois. Gisele foi nomeada para o cargo em 18 de dezembro, em decreto assinado pelo presidente em exercício, Rodrigo Maia. Gisele Falcone Medina Pascarelli Lopes atuou como assessora jurídica da Procuradoria-Geral do Estado em 2001 e secretária do Tribunal de Justiça do Amazonas de 2002 a 2004. Desde então, atua na advocacia. Um peso muito maior em representar as mulheres do meu Estado, em representar a classe da ordem dos advogados. Espero corresponder com as expectativas. O governador Wilson Lima esteve presente na posse de Gisele Lopes. Essa é mais uma conquista e mais uma representação desse empoderamento das mulheres. E o Estado do Amazonas está à disposição para colaborar com a justiça eleitoral. Tem gente que mesmo trabalhando com carteira assinada procura uma renda extra para melhorar a qualidade de vida da família. Mas é preciso ficar atento ao planejamento para garantir bons resultados. Érica Lucas e Juliana Brandão. Duas mulheres ousadas, mães, esposas, trabalham e ainda arranjam espaço para o lazer com a família. Além disso, as duas têm outra coisa em comum. São mulheres que procuraram por uma renda extra, sem que atrapalhasse a convivência familiar. E nem tão pouco a qualidade de vida. E elas conseguiram. A Juliana é engenheira florestal há 12 anos, mas nos últimos três entrou numa empresa de marketing multinível para ter uma renda extra. Teve que dividir bem o tempo. Oito horas eu dedico ao meu trabalho de engenharia, as duas horas para o marketing, o resto com a família, descanso. E isso eu faço sempre à noite e no final de semana. Então esse tempo, para a minha renda extra, eu trabalho à noite e no final de semana. Esse educador financeiro tem um canal no YouTube com 10 mil seguidores. Ele explica que as pessoas querem ganhar mais dinheiro, mas também busca informações de como não perder o que já foi conquistado. Quando você começa e ingressa num mundo em que você vai buscar uma renda extra, é necessário ter um cuidado muito grande porque, assim como a renda veio extra, é necessário ter um cuidado extra para o cuidado com essa renda. Tanto que, se você tiver um cuidado bem alinhado, ela pode até se transformar numa renda principal, porque pode tomar proporções muito maiores. Esse pensamento já está nos planos da engenheira. Hoje, fazer esse trabalho, eu sei que daqui a dois a cinco anos eu vou ter uma renda que eu vou poder paralisar a minha atividade principal, continuar só indo, fazendo essas atividades extras. Essa diretora de vendas de uma empresa de cosméticos, trabalhava no Distrito Industrial quando conheceu os produtos que vende hoje. Há três anos, pediu as contas para se dedicar ao que começou como extra. Eu tive a coragem de romper com o tradicional, porque eu vi nessa oportunidade a grande chance que eu tive para realizar um grande sonho, de ser bem-sucedida e, ao mesmo tempo, ter tempo com a minha família e poder proporcionar para ela um ensino de qualidade, poder proporcionar as férias dos sonhos. Então, isso para mim realmente me faz sentir uma pessoa altamente realizada. A renda extra foi a responsável por essa viagem à Disney, mas tudo com muito esforço e dedicação. O especialista dá o passo a passo para tornar o salário ou extra mais rentável. Um passo a passo bem fácil de aplicar é dividir por três qualquer renda que você tem. Se possível, tá? Dividir por três. Um terço você vai pensar no longo prazo e vai guardar isso para o longo prazo. Um outro terço você reinveste no negócio que você está fazendo e o outro terço você usa para aquilo que são suas necessidades. No próximo bloco, o empresário larga tudo em Mato Grosso e encara a aventura de bicicleta até o Alasca. É depois do intervalo. E aí E aí E aí Af em Mato Grosso e E aí E aí E aí E aí E aí E aí